Muitas pessoas às vezes se encontram deprimidas, desanimadas, elas acordam pensando que horas elas vão dormir, elas acordam já cansadas, sem energia, e elas não entendem o porquê isso acontece. E nesse episódio de hoje eu vou contar pra você como é que funciona a psicologia da motivação e da desmotivação. Vem comigo que eu vou te mostrar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento e já chega chegando no like aqui, porque esse conteúdo é embasado cientificamente pela psicologia pra te ajudar a ter a vida que você deseja, a vida que você merece. E é por isso que tem mais de 500 vídeos gratuitos aqui no canal do YouTube, Então se for a sua primeira vez, deixa aqui pra mim nos comentários, minha primeira vez é segunda, terceira, deixa aqui, eu quero saber de você. E inscreva-se. Ao se inscrever, clica no sininho, porque se você não clicar, o YouTube não te avisa que tem vídeo novo no ar. E se você estiver assistindo esse vídeo na fanpage, já curte a fanpage, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, porque vai sim ajudar. Quando você entende o que motiva e o que desmotiva uma pessoa, isso te dá o poder de mudar e de entrar em ação pra ter a vida que você deseja. Então vamos lá? Quatro pilares da motivação e desmotivação do ser humano. Pilar número um. Você precisa entender o que fora de você dispara motivação ou desmotivação. Por exemplo, algumas pessoas são motivadas por elogio. Se alguém chega e faz um elogio, ela se sente mais feliz, mais disposta, isso dá um gás pra ela. Algumas pessoas se sentem mais motivadas quando alguém chega e a corrige. O quê? Sim. Eu me lembro de um treinamento que eu dei numa multinacional no Rio de Janeiro, inclusive, e tinha uma pessoa no grupo que ele chegou pra mim e falou assim, Gi, mas quando é que você vai me corrigir? Quando é que você vai me dar um feedback negativo? Pois é. Tem pessoas, sim, que são motivadas pelo desafio, pela crítica. Eu digo que é assim, é como se você estivesse treinando Mai Tai. Eu treino Mai Tai, não sei se você me acompanha no Instagram ou não. No Instagram, além de eu responder perguntas que eu chamo de dica UAU, você manda a pergunta e eu respondo, vira um vídeo de menos de um minuto e eu ainda mostro os bastidores da minha vida e eu mostro lá eu indo treinar Mai Tai. E no Mai Tai, às vezes, se alguém me bate, me dá uma raiva, eu quero bater ainda mais forte. Então, tem pessoas que se alguém critica, vem com feedback negativo e se instiga a pessoa a ir lá e dar o seu melhor. Então, você precisa identificar o que é que no ambiente te motiva ou desmotiva. Segundo pilar é você entender como é que você lida com isso internamente. Por quê? Nada é o que é até você atribuir um significado. Nada é bom ou ruim até você dar o significado para isso. Então, nesse momento aqui, enquanto eu gravo esse vídeo, eu não sei se você consegue ver. Deixa eu mostrar aqui para você. Vamos ver se eu consigo mostrar. Mas está chovendo, consegue ver? Deixa eu arrumar a câmera. Arruma. Às vezes, para uma pessoa, quando chove, isso a deixa deprimido. Mas a chuva não tem esse poder. É como você interpreta a situação da chuva. Então, você precisa sim identificar o que acontece externamente. Pilar número um. E pilar número dois, como é que você lida com isso internamente. Se você for uma dessas pessoas que é desmotivada pela crítica, você pode mudar isso. Porque o mundo vai parar de te criticar? Não. Pergunta como eu sei disso. Apesar de eu trazer um conteúdo embasado cientificamente pela psicologia gratuitamente na internet, tem um monte de gente que me critica. Tem um monte de gente que põe o dedo no não like. E tudo bem. Mas isso é a forma com que eu interpreto. Se você interpretar as críticas que vêm até você de uma forma destrutiva, vai minar a sua autoestima e a sua motivação. Inclusive, se você quiser que eu fale mais aqui sobre como lidar com críticas, coloca aqui nos comentários, hashtag quero mais, que eu volto no canal para a gente falar mais sobre isso. Terceiro pilar. Você precisa entender como o seu cérebro funciona. Algumas pessoas são motivadas pelo prazer, por aquilo que ela pode ganhar. Outras pessoas são motivadas pela dor, por aquilo que ela pode perder. Exemplo, se eu perguntar para você, por que você está assistindo a esse vídeo no YouTube? Se a resposta for, porque eu quero me desenvolver, porque eu quero crescer, porque eu quero melhorar, o seu filtro da motivação para se desenvolver é por prazer. Se você responder, porque eu estou com a minha autoestima baixa, porque eu quero mudar, porque eu não quero ficar para trás, o seu filtro é a dor. Quando você entende como é que funciona o seu cérebro, se ele é mais motivado pelo prazer ou se ele é mais motivado pela dor, você consegue se automotivar e mais motivar as pessoas ao seu redor. Eu falo muito mais sobre isso no meu curso online, inclusive se você quiser saber mais sobre o meu curso online, eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição, o número do meu WhatsApp. Manda um oi para mim de quero saber dos seus cursos online, que eu aviso por lá. Combinado? Pilar número 4. Depois que você já sabe como é que o seu cérebro funciona, se é por prazer ou é por dor, eu preciso te contar algo. As pessoas que são motivadas pelo filtro da dor, exemplo, eu vejo lá duas pessoas comendo saudável, tá? Tem ali legume, um grelhadinho, mesma coisa, no prato das duas. Para a pessoa A, eu pergunto, por que você tem essa alimentação saudável? E ela fala, porque eu quero ficar bem, porque eu quero ter saúde. Filtro do prazer. Aí eu pergunto para a pessoa B, por que você come isso? E ela me responde, nossa, uma cigarra voando aqui. E eu pergunto para a pessoa B, por que você está comendo isso? O que te motiva? Aí ela fala, porque eu não quero ficar gorda, porque eu não quero ficar mal, porque eu não quero ficar sozinha. É a mesma ação. Comer comida saudável. Mas o que motiva uma é o prazer, o que motiva a outra é a dor. O que que acontece? A pessoa que é motivada por dor, ela sofre mais. Porque o sofrimento nem aconteceu, ela já antecipou o sofrimento. Então, se o seu filtro for o filtro da dor, você precisa mudar. Literalmente, você precisa mudar. Ô, Gi, mas qual é o melhor filtro? O melhor filtro é o filtro do prazer e depois o da dor. Então, você responde, o que que eu ganho alcançando isso? Pá, pá, pá. Tudo que você ganha. Ok? E aí, se eu não fizer isso, o que que eu perco? Qual é a dor que eu vou ter? Quando você faz isso, uuuh, eleva a sua motivação, vai lá em cima. E aí, contribuiu? Deixa aqui pra mim nos comentários, hashtag contribuiu. Deixa a sua pergunta, porque é essa pergunta que vira novo conteúdo aqui pra você. Beijos, fique com Deus. Eu te beijo no próximo episódio. Tchau. Ah, antes de você sair, ó, dá uma olhadinha aqui do lado. Outros vídeos sugeridos pra você se desenvolver ainda mais. E se você tiver, por acaso, na fanpage, você não consegue ver esses vídeos, aqui na descrição eu vou deixar novos vídeos pra você poder se desenvolver, como motivar-se, como sentir mais seguro. Combinado?